Eu queria saber do próprio leilador Que madeira ele usou Para fazer a cruz Embora eu sinta que a árvore chorou Quando caiu no chão E o machado que a lavrou Secou-se de tanta emoção A cruz foi a mais pesada Por fora só viram madeira Mas por dentro estava o meu pecado Por fora só viram madeira Mas por dentro estavam os meus pecados Eu queria saber O que o carrasco sentiu Quando a Jesus feriu Com quarenta soites Fazendo tantos vergonhos Daquele que só fez o bem Quem sabe o carrasco sentiu A dor dos açoites também A cruz foi a mais pesada A cruz foi a mais pesada Mas por dentro estava os meus pecados Eu queria saber Por que a terra tremeu Porque a terra tremeu O sol se recolheu E a noite chegou Se foi protesto ou crime No autor da criação Mostraram Mostraram ter mais sentimentos Provaram ter mais coração A cruz foi a mais pesada A cruz foi a mais pesada Mas por dentro estava os meus pecados Amor